Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os resultados que saíram ontem à noite, ontem de madrugada, 11 horas da noite mais ou menos, da Amy Dias Branco, tá bom? É o resultado do segundo trimestre e vamos embora para o vídeo. Bom, se você ainda não me conhece, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações toda vez que eu postar vídeos novos. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Esse aqui é meu canal do YouTube, canal do Holder. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e o meu CNP é o número 1711. Eu também estou preparando uma planilha para os inscritos, é uma planilha que tem algumas informações quantitativas sobre as ações, como por exemplo, lucro por ação nos últimos 12 meses, dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses, e eu estou melhorando essa planilha conforme o tempo vai passando. Então, se você tem interesse em receber essa planilha, clica no primeiro link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever no mailing. O mailing aqui do canal do Holder, eu vou estar mandando alguns outros conteúdos só para quem é inscrito lá. Então, clica lá, se inscreve, é só colocar o seu e-mail e corre lá, porque eu vou fechar o mailing enquanto completarem as primeiras 500 vagas. Eu abri ontem, já tem mais de 200 pessoas inscritas, então só tem mais 300 vagas, então corre lá para você se cadastrar. Então, o que a M. Dias Branco faz? Eu vou deixar um link aqui em cima, fiz um vídeo no meu canal falando só sobre a empresa, um vídeo muito mais detalhado, mas vamos passar aqui rapidamente sobre o que é a M. Dias Branco, qual é a atividade da empresa. A M. Dias Branco é uma empresa extremamente verticalizada, que trabalha com a fabricação de bolos, massas e farinha de trigo, são as principais linhas de receita da empresa. E qual é a vantagem da empresa? Além de ter fortes marcas, como Vitarela, Adria, agora acabou de comprar a Piraquê, enfim, entre várias outras, assiste o vídeo lá para você conhecer todas as marcas da M. Dias Branco, ela tem um processo totalmente verticalizado, então ela compra o trigo, ela compra matéria-prima, muitas vezes ela importa o trigo, ela tem uma joint venture com algumas outras empresas do setor na área portuária para agilizar o desembarque do trigo que eles importam. Ela pega esse trigo, armazena o trigo nos silos que ela tem, que são juntos das fábricas, são três indústrias aqui no Brasil, duas no sul, duas no estado de São Paulo e nove no nordeste. Então ela trabalha o trigo, fabrica os subprodutos do trigo, principalmente a farinha de trigo e usa a farinha de trigo para fazer as massas e os bolos e os biscoitos que ela vende. A empresa também vende a própria farinha de trigo, é uma empresa que ela é totalmente autossuficiente tanto na farinha de trigo quanto nas gorduras vegetais para fabricar também algumas margarinas e produtos derivados da gordura vegetal. Então ela praticamente tem toda a capacidade de produção do trigo que ela mesmo usa, então ela não precisa comprar de terceiros, ela faz algumas compras pontuais, locais, de alguns outros fabricantes de farinha de trigo, por questão de logística. Às vezes está longe da fábrica dela, mas hoje praticamente 100% do consumo dela de farinha de trigo vem de produção própria. E também das gorduras vegetais, praticamente 95% é produção própria. E ela também vende para terceiros a farinha de trigo e as gorduras vegetais. Bom, aqui a gente vê que 56% da receita da empresa, aqui nesse gráfico da direita, em medidas mais piraquê, ela comprou a piraquê em maio desse ano, 56% da receita da empresa vem de biscoitos, 21,2% vem de massas e 15% vem de farinha de trigo. E o restante são das outras linhas de receita da empresa. Outra coisa interessante da empresa é que as marcas dela têm um market share muito elevado. Quando a gente vê aqui os 56% da receita da empresa que vende biscoitos, os biscoitos da M-Dias têm 33,1% do market share, ou seja, em volume de vendas. Então, 33,1% dos biscoitos vendidos no Brasil são fabricados pela M-Dias Branco. E 33,6% das massas vendidas aqui no Brasil nos supermercados são fabricadas também pela M-Dias Branco. Então, depois que a empresa realiza a fabricação dos produtos dela, ela distribui para 28 centros de distribuição em todas as regiões do país. E, no centro de distribuição, ela vende para os varejistas, ou seja, os supermercados de atacado e de varejo são os principais clientes da M-Dias. Então, esses supermercados compram os produtos e a M-Dias contrata o frete, ou algumas vezes o frete é pago pelo próprio supermercado, para fazer o transporte dos centros de distribuição para os supermercados. Então, ela não trabalha no varejo. Ela faz toda a parte de fabricação, até a parte de distribuição para os centros logísticos, e depois ela distribui para os supermercados. Por que isso aqui é importante? Porque a margem de lucro é muito maior na produção do que no varejo. A gente sabe que margens de empresas de varejo, como Pão de Açúcar, Carrefour, são ali em torno de 2%, 3% ao ano de lucro líquido. Enquanto a M-Dias tem uma margem muito superior por ser a fabricante e ter os principais forços econômicos da M-Dias são as marcas que ela tem e a verticalização, além do domínio do método de produção dos biscoitos e das massas deles. Então, a M-Dias é uma empresa de crescimento. Se você também não sabe o que é uma empresa de crescimento, eu postei um vídeo ontem só falando sobre isso. Então, clica aqui em cima para você entender a diferença de empresas de crescimento para empresas de dividendos. A M-Dias é uma empresa que distribui aproximadamente 25% do lucro líquido dela em forma de dividendos. E o restante, ela reinveste nas operações da empresa. Como, por exemplo, agora acabou de comprar a Piraquei. Então, a empresa está expandindo operacionalmente pela retenção dos lucros. Ela distribui hoje aproximadamente 25% do lucro em forma de dividendos e ela cresceu em média nos últimos 10 anos 14% ao ano. O lucro líquido dela cresceu em média 14% ao ano. Então, é um crescimento bem expressivo anual dos resultados decorrentes desses reinvestimentos. Resultado do segundo trimestre de 2018. Vamos falar agora propriamente dos resultados. É importante lembrar aqui que inclui já, já é consolidado com os resultados da Piraquei. É os resultados de 17 de maio até 30 de junho, que foi a data que a Piraquei efetivamente entrou para dentro da M-Dias. Então, a gente teve um aumento de receita líquida de 7,8%, como é esperado. Ela comprou outra empresa, então a gente teve aí um mês e meio de receita vindo dessa aquisição que ela fez. E gerou um efeito aqui de um aumento de receita no volume de 1,4% e no preço médio de 6,3% contra o segundo trimestre de 2017. Então, a gente saiu de um segundo trimestre de 2017 de 1,3 bi de receita para praticamente 1,5 bi. Tendo principalmente, se a gente reparar, a Piraquei é uma empresa que 75% da receita dela, mais ou menos, vem de biscoitos. Então, a gente vê que a gente teve um aumento de volume de biscoitos, um aumento também de massas e um aumento do efeito preço aqui, e principalmente na parte de biscoitos. Os biscoitos da Piraquei são biscoitos de uma categoria mais elevada. Inclusive, esse é um dos motes que fez a M-Dias comprar a Piraquei. É um setor de biscoitos premium. São alguns biscoitos de uma qualidade maior, o preço um pouco maior. Então, a gente teve um efeito de aumento de preço também nessa parte de biscoitos. Isso fez com que a receita saísse de 1,3 bi para 1,483 bi, quase 1,5 bilhões. Então, um aumento bem expressivo. Agora, está no preço médio por linha de produto. Então, a gente teve aqui aumento do preço médio, comparando com o primeiro trimestre desse ano, de todos os produtos da empresa, e um aumento aqui médio de 10% dos valores dos produtos vendidos. Ou seja, a empresa consegue repassar o preço do aumento do trigo. A gente viu um aumento do custo do trigo em 2017 e agora em 2018. E a empresa consegue passar com tranquilidade esse preço para o consumidor. Resultado do segundo trimestre de 2018. Continuando aqui, o EBITDA da empresa, comparando com o segundo trimestre de 2017, saiu de 247,7 milhões para 275,8 milhões de reais. E uma margem EBITDA de 18,6 contra uma margem de 18% em 2017, segundo trimestre de 2017. Então, a gente teve um aumento aqui considerável de EBITDA contra um primeiro trimestre de 2018 fraco. A empresa teve um resultado de 183,5 milhões por uma queda pontual das vendas dos produtos. Então, a empresa teve uma queda de receita no primeiro trimestre de 2018 e já recuperou de forma bem forte agora no segundo trimestre. Então, resultado bem positivo. No momento aqui que eu estou gravando o vídeo, as ações estão subindo 13%, 14% no dia de hoje. O mercado parece que viu com bons olhos esses resultados da EBITDA. E eu, particularmente, também vi com bons olhos esse resultado. Em relação ao lucro líquido, o lucro líquido saiu de 199,4 milhões no segundo trimestre de 2017 para 209,7 milhões. E o que é importante a gente ver aqui? A empresa fez uma aquisição de outra empresa com uma boa parte do caixa dela e também tomando algumas dívidas. Ou seja, a empresa tinha um resultado financeiro expressivo do rendimento do caixa. Se você também não entende direito essa parte de contabilidade e quer entender um pouco melhor, clica aqui em cima que eu vou deixar a série de vídeos só de contabilidades para investidor. Então, quando a empresa tira dinheiro do caixa para fazer uma aquisição de outra empresa, ela está trocando o resultado financeiro do rendimento desse caixa por um resultado operacional da outra empresa. Então, é esperado que o resultado operacional da EMEDIAS aumente nos próximos trimestres e o resultado financeiro dela piore, porque agora ela tem um caixa muito menor do que ela tinha antes de fazer essa aquisição. Mas a gente teve aqui uma manutenção de margem líquida saindo de 14,5 para 14,1. 14,1 agora no segundo trimestre de 2018, então, razoavelmente estável. Vamos ver como é que ela vai ficar nos próximos trimestres. Então, o caixa da empresa começou o caixa em dezembro de 2017 com 925 milhões de reais. Teve um aumento de 500 milhões nesse período por atividades operacionais. Uma queda de 143 pelo pagamento de mobilizado. O fluxo líquido de financiamentos da empresa, ela tomou algumas dívidas, então, entrou 659 milhões no caixa. Ela distribuiu 132 em forma de juros sobre o capital próprio. Pagou 1,3 bi de participações societárias, foi o valor que ela pagou ali pela aquisição da Piraquê. Adquiriu 113 milhões de caixa. Ela não deixou explícito aqui o que foi esse aumento de 113 milhões. E terminou com caixa de 588 milhões de reais. Então, a gente teve essa variação no caixa, sendo de 925 para 588, com principalmente um aumento expressivo das disponibilidades e do fluxo que ela pegou de dívida nas entradas e na saída, a principal saída aqui foi o pagamento da Piraquê de 1,3 bilhões de reais. E é legal a gente ver aqui que até o primeiro trimestre de 2018, a empresa tinha bem mais caixa do que dívida, ela tinha 824 milhões a mais de caixa do que ela tinha de dívida. E agora, ela tem 768 milhões a menos de caixa do que ela tem de dívida. Então, a estrutura de capital da empresa mudou um pouco. Ela é uma empresa que tinha muito mais caixa do que dívida, agora ela tem um pouco mais dívida do que caixa. Mas a dívida dela ainda é bem conservadora. A gente consegue ver aqui que a dívida bruta da empresa em relação ao patrimônio é de 0,27, ou seja, 27% ela tem de dívida bruta em relação ao que ela tem de patrimônio. Então, é uma estrutura de cobre capital ainda bem conservadora, endividamento bem baixo. O EBITDA em relação à dívida líquida é de 0,87, ou seja, com menos de um ano de resultado operacional, ela paga a dívida líquida dela. Não que a empresa vá fazer isso, mas é um indicador que a gente usa para medir. E dívida controlada, apesar de ter fechado o trimestre com a dívida um pouco maior do que ela vinha carregando nos últimos anos. O que é importante da gente avaliar nesse resultado final da Emdias? A gente já teve uma melhora do operacional vindo da aquisição da PiraQ e a gente pode esperar, eu suponho, eles não quiseram abrir isso nem no webcast, nem nos releases, qual que é o período que eles esperam para a sinergia da empresa. O que é a sinergia? A sinergia da aquisição da PiraQ. Sinergia é um nome bonito para a demissão de funcionários. Quando a empresa faz a aquisição de outra do mesmo ramo, é comum que ela demita alguns funcionários que façam as mesmas funções, como por exemplo a parte comercial de vendas. A gente já tem uma equipe de vendas treinada da Emdias que vende todos os produtos da Emdias, então provavelmente a boa parte da equipe de vendas da PiraQ pode ser demitida e essas vendas serem incorporadas pelos funcionários da Emdias. Ou vice-versa, demitir alguma parte dos funcionários da Emdias e incorporar os funcionários da PiraQ. Talvez por ser uma questão interna e uma questão delicada, a empresa não queira abrir isso de forma pública. Então ela vai conduzir isso de forma a aumentar a margem operacional depois dessa aquisição. Eu estimo que esse prazo deve demorar até o final do ano que vem, acho que até o final do ano que vem não deve ter muito mais ganho de sinergia, mas a gente tem que acompanhar. Então os resultados foram bem positivos, gostei bastante. E pelo vídeo de hoje é isso, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve lá no canal se você ainda não se inscreveu e compartilha esse vídeo com seus amigos que são sócios da Emdias para ajudar eles a entenderem um pouco melhor o resultado desse segundo trimestre. Tá bom? Um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.